É isso aí rapaziada, voltamos com mais um vídeo e cara, batemos as metas aí, se você quiser bater a meta de 5 mil likes pra ganhar um gift card é agora 5 mil likes nesse vídeo e nós vamos distribuir mais um gift card, então não vacila mano, 5 mil likes é a meta Deixa aquele like, estoura aqui embaixo mano, manda no whatsapp, no facebook, no twitter, estoura o like pra compartilhar também esse vídeo Então é isso, quem dá like é claro, as vezes pode ganhar uma carta lendária aí mano, então se você ganhou uma carta lendária dando like no vídeo Comenta aqui embaixo agora mesmo e bora pro vídeo encontrar o cara mais raro do Clash Royale É isso aí rapaziada, já estamos aqui na minha conta secundária, mas antes de tudo já vai se inscrevendo no canal, deixa aquele like porque vale um gift card e cartas lendárias Hoje nós vamos encontrar aí o jogador mais raro do Clash Royale, eu tô aqui na minha conta B Clash, no B Clash Team, na Arena Montanha do Porto Tá com 2.959 nesse momento, então temos que voltar aí, mas vamos encontrar antes o jogador mais raro Maluco, só de cartas raras, com corredor, valquíria, mega servo, goblin com dardo, golem de gelo, lápide, cabana de goblins e também com a fornalha Rapaziada, é só, é só carta rara, então quero ver não bater essa meta aí mano, vamos cumprir essa missão e jogar agora aqui ao vivo com vocês Vamos lá rapaziada, vamos buscar aqui a batalha e começar a loucura mano, porque eu não quero nem ver como vai ser isso daqui mano Então, bora lá, é isso aí, vamos que vamos Deixa o seu like aí rapaziada, comenta aí ó, deixa o seu like também Pegamos aí o... tal app, vamos mandar uma carinha pra ele e começar aqui no nosso estilo de corredoria mano, vamos na corredoria Colocamos ali o golem de gelo, opa, lápide aqui no meio pra travar ele e pra conseguir salvar ele ali Ó, nosso golem de gelo quase resolveu ali, mas ele tinha mago elétrico Tá, ele tá com uma pequena vantagem, ele é nível 9, nós somos nível 10, ele tá com... ele tomou um pouco mais de dano também Então tá valendo, vamos que vamos e vamos tentar levar essa partida Bom, eu tô levando algumas construções pra dar aquela travada básica Lápide, fornalha, cabana de goblins, vou fazer aquela poluição e no meio disso tudo o que vai acontecer Vamos ver como vai funcionar, se eu coloco no mesmo lado, se eu coloco em lado oposto, vamos ver como vai ser Mas ó, a bruxa sombria a gente caltera facilmente com esse golem de gelo atrás também Então tá funcionando muito bom Vamos colocar aqui em cima do mago essa... ai, podia ter esperado um pouquinho mais né Porque aí a minha torre matava e eu não perdi o mago, não perdi o mega servo Mas beleza, tá valendo, vamos colocar aqui mais uma lápide aqui no meio, corredor direto hein mano Ele tá com corredor, vamos colocar lápide aqui no meio mano, pra travar, beleza Ah, ele veio com os espíritos de fogo também Então nós colocamos aqui, dá pra segurar aqui sem tomar muito dano Vamos agora colocar nosso corredor no... ai Tá, beleza, ele fez... ele mandou bem, ele mandou bem Ele mandou bem, vamos preparar aqui pra próxima então, porque essa não rolou mano Vamos lá, vamos lá, não tá ruim não, tá de boa, tá tudo tranquilo, tudo sob controle mano Vamos que vamos Vou colocar aqui minha fornalha um pouco mais pra trás E aí tentar dar dano naquele mago ali com a torre também Ó, eu pensei que ele ia focar no golem de gelo mano, porque eu pensei que ele ia na torre direto e não na fornalha Mas tá valendo, se tivesse corredor agora ia ser ideal mano, mas não tem, não dá Então vamos colocar lápide aqui e vamos tentar aí ver se a gente consegue planejar uma volta aí Um corredor com um golem de gelo seria show mano, porque ele tá usando os esqueletitos pra poder defender os exércitos de esqueletos pra poder defender o meu corredor Então vamos ver, ó, ele preparou a ida dele do corredor, mas conseguimos dar um bastante dano ali hein Valkirinha aqui atrás, a Valkirinha vai salvar aqui o esqueleto e o exército tranquilamente E a gente coloca a nossa fornalha pra travar de novo o corredor dele Não vai passar de corredor moleque, não vai passar mano Vamos colocar a nossa cabaninha aqui atrás Pra ver qual que é o golem de gelo hein Ah, ainda não, ainda não, ainda não Tá, colocamos aqui Ó, o corredor foi lá, já tomou dano, agora ele não passa mais nem ferrando Não passa mais nem ferrando malandrão Não passa mano, golem Ai, eu vacilei de até esperar de colocar aquele goble com um dardo Vamos de Valkirinha ali no meio pra poder destruir tudo ali ó Não tomar muito dano mano, não pode tomar muito dano não Tá, beleza Colocar aqui outra fornalha pra segurar ali também Começar a poluir um pouco a tela, a gente tá jogando bola de fogo desesperado Pra poder limpar essas construções Vamos colocar outra lápide aqui, falando Agora o bicho deve estar desesperado mano Golem aqui ó, tá praticamente empatada a partida Mas eu tô com muita construção E o ataque dele é de corredor como o meu mano Não tem nenhuma construção pelo que eu vi Vamos ver ali ó, vamos tentar dar um dano com aquele É, sem chance Ele gastou, ai cara, eu devia ter esperado um pouquinho Tá bom, beleza, beleza Vamos tentar, na hora certa a gente vai conseguir a vantagem mano Se não conseguir pelo menos empatar A gente empata esse jogo aqui Pra poder não deixar, deixar o cara nervoso né mano Imagina deixar o cara revoltado Ele não consegue chegar com o corredor mano Sem chance mano Ó, do outro lado não precisa nem me preocupar Vamos dar mais um danozinho ali com o nosso Goblin Com um dardo, duas batidas, três batidas Corredor, será que ele tem exército de esqueletos? Se não tiver vai dar problema pra ele hein Vai bater uma vez Vai bater duas vezes Não vai dar pra bater três Mas falta 26 segundos Não sei se vai dar tempo de ganhar mano Não sei se dá tempo de ganhar Vamos ver se vai dar Tá, vamos colocar aqui ó Nosso golem de gelo pra segurar Bola de fogo ali soltou em cima de tudo Corredor Vamos ter que travar esse corredor mano É, não vai dar por falta de tempo mano Por falta de tempo Porque nós estávamos muito tranquilos na partida mano Mais uma fornalha Dá risadinha Nós não ganhamos Mas nós não perdemos Rapaziada Eu tenho certeza que a gente cumpriu a meta Mais uma carinha Mais uma Mais uma vez a gente cumpriu a meta Tranquila Quer ver? Vamos ver Se aparecer completo ali em cima Completamos Eu sou oficialmente o jogador mais raro do Clash Royale Rapaziada Muito louco né mano Olha lá Missão completa Conseguimos agora mais um pouco Pra poder pegar aquele baú super mágico E coletamos aqui a recompensa um tornado né mano Valeu Beleza É isso aí Agora já temos outra missão aqui cara Quero só ver Como que eu vou fazer isso aqui cara Eu não quero nem ver mano Não quero nem ver Mas Pra você acompanhar tudo isso daí Já vai deixando aquele like maroto aqui embaixo Deixa seu like E comenta no vídeo se você quer o gift card mano Deixa aí embaixo seu like pra bater a meta E a gente vai voltar com o gift card Tamo junto galera É nóis Um abraço Se inscreve no canal Fui 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 Lightning and the thunder Thunder Feel the thunder